O V8 está perguntando, compensa financiar a moto por qual banco, Chico? Ou melhor, fazer um empréstimo para pagar ela à vista e ficar pagando o empréstimo? V8, o melhor banco para você fazer, para pegar um financiamento ou fazer qualquer tipo de negociação, seja um cartão de crédito, você conseguir um cartão de crédito com limite legal para comprar uma moto. A Guimarães Motos, que é meu patrocinador, ela divide a moto 100% no cartão de crédito. Entendeu? Tem concessionária que faz isso. Basta você ter limite e basta o banco lhe dar esse limite, um cartão de crédito com esse limite. Então, qual é o melhor banco para você fazer um financiamento? É o banco que você tem relacionamento. O que é relacionamento, Chico? É o banco que você recebe o dinheiro, que você paga contas, que você tem conta há muitos anos. É o banco que a sua empresa, que você é funcionário há muitos anos, que você recebe o dinheirinho lá, que cai todo mês. E aí, com esse banco, você vai falar com o seu gerente de contas e vai dizer para o gerente, olha, eu quero comprar uma moto. Quais são as linhas de crédito que você tem? E aí, o seu gerente vai apresentar uma série de linhas de crédito. A primeira coisa que ele vai fazer é te enganar. É te empurrar um consórcio. Porque hoje, 100% dos bancos vão tentar lhe passar uma trozoba do seu fufu, que é chamado consórcio. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é te enganar, o seu gerente de contas. Ele vai tentar lhe vender um consórcio. Aí você diz assim, ó. Não, não quero consórcio porque eu não sou trouxa. Agora, passamos agora para o próximo. Já corta logo o gerente, não deixa ele ficar de conversa, que ele vai te enganar. Ele vai te dizer um monte de coisa, vai falar que o consórcio é muito bom, que você paga no CENTE e que é muito simples. Ele vai te vender só facilidade. No final das contas, você vai ser o trouxa, vai pagar a taxa de administração. E você podia estar fazendo o seu dinheiro render ao invés de pagar a taxa de administração para banco. Então, esquece o consórcio. A primeira coisa que o gerente vai lhe oferecer é o consórcio. Ele vai te chamar de trouxa. Aí você vira para ele e fala assim, irmão, eu não sou trouxa. Passa aí outra modalidade que essa aí não me interessa. Aí ele vai te oferecer consignado, se você estiver trabalhando, e a empresa, essa conta é vinculada à sua empresa, e você recebe todo mês lá, ele pode te oferecer um consórcio. Consórcio, consórcio ele vai oferecer, ele vai te chamar de trouxa. Ele vai te oferecer um crédito consignado. O que é o crédito consignado? Você vai ter o abatimento lá das parcelas direto no teu... Antes de você receber o salário, o banco já come logo a prestação. Vamos lá. Você fez um empréstimo consignado de 10 mil reais e dividiu em 10 vezes. Então, ele vai comer lá automaticamente o valor da parcela antes de você receber o salário. Então, caiu o dinheiro na conta, já come logo. E aí, para ele, é garantido, para o banco, ele é o banco. Para o banco, é garantia de que você vai pagar, porque ele já pega vinculado lá ao teu salário. E aí, o que acontece? O risco dele é muito menor de tomar calote. O risco dele do banco. E aí, a sua taxa de juros cai. É muito bom o consórcio. É. O consignado. Eu estou com o consórcio na cabeça. É muito bom o consignado. Eu estou com o consórcio na cabeça. Maldito consórcio. O consignado é muito bom. Porque a taxa de juros cai, porque o risco é menor. E os juros é o risco. Então, o consignado é bem legal. Outra coisa que você pode negociar com o gerente do seu banco é um cartão de crédito. Mas aí, cara, para você ter um cartão de crédito, você tem que ter dinheiro aplicado. Você tem que fazer, ter algumas coisitas lá boas para o banco, para ele poder lidar um cartão de crédito com um limite lindo para você comprar uma moto. Mas comprar uma moto comprada, dividida no cartão de crédito, ou pelo menos parte da moto dividida no cartão de crédito, vale a pena. Vamos supor, você tem 50% do valor da moto para dar de entrada no financiamento. Aí você tem o cartão de crédito. Com os outros, o limite, tem os outros 50% do valor da moto. E você divide, sei lá, 10 vezes sem juros, ou com juros que é menor do que os juros de consignado, é menor do que os juros de financiamento. E aí, a moto já sai no seu nome. Ela não sai ali em nada. Ela não sai no nome do banco. Ela já sai no seu nome. E aí, se você não quiser depois ter a moto, você vê. Entende a moto, quita a moto. Não importa, paga lá para o cartão de crédito. Não quer ter a moto, a moto está no seu nome. E, por último, você tenta o financiamento. Por último. E aí, você negocia com o banco, que é o banco que você tem relação, taxa de juros baixa. Como é que você consegue baixar a taxa de juros do banco? Dando a maior entrada possível. Se a moto custa X, você tem que dar 50% do valor de X para a entrada. No mínimo. E quanto mais você der de entrada, mais a taxa de juros cai. Tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.